Mais uma vez, TV Outro Nível se encontra aqui no Canto do Chope, na Rua do Sol, no centro de Urbano Santos. E dessa vez, quem marca a presença é a Banda Maranhense, direta da capital São Luís, Raiz Tribal. Mas antes, o DJ Valdemson Pedra está abrindo os trabalhos aqui dentro. E você passa a acompanhar tudo nos seus mínimos detalhes aqui na TV Outro Nível. Vem comigo e me acompanhe. Vem comigo e me acompanhe. Vem comigo e me acompanhe esse grande show que é justamente com a Rua Estribal. Pois é, Alex. Satisfação muito grande estar mais uma vez aqui no Canto do Chope e também na TV Outro Nível. Prazer imenso fazer o clima para a galera. Pela segunda vez, fazendo a sequência rústica para a galera. Tocando as músicas que a galera gosta de ouvir, aquelas que marcaram o época. E a gente fazendo o clima mais uma vez, gratificante. A galera curtindo, dançando, se divertindo. Isso que importa. Valeu! Aqui do meu lado, o professor Fadé. Professor, é importante estar valorizando a cultura. É que a gente está ouvindo nesse momento. Aquele reggae raiz, reggae saudade. Já já tem a banda raiz tribal. Na realidade, tem que ter até mais ainda. O que nós estamos precisando é isso aqui. É mais diversão, mais cultura. Isso aqui é legal. É a segunda vez já que eles estão aqui já. Então é bom demais. A gente vive num país assim meio tão perturbado. Então é bom demais. O pessoal se divertir. Reggae é coisa legal. Tchau! 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 Amém. 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 Aqui do meu lado, Frazão. Frazão, mais um grande evento com a marca e a credibilidade do Canto do Chopper. É, Alex, primeiramente a gente quer agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que eles pudem nos dar e realizar esse grande evento com uma banda de nome nacional, diretamente da Jamaica Brasileira, por Canto do Chopper. Essa é uma marca que está sendo bem registrada aqui em Urbano Santo e concentuada com os melhores eventos. E mais uma vez o público se fez presente. Ah, com certeza. Quem trabalha agarrado com Deus, ele nunca desampara. Deus na frente sempre. Por que o Canto do Chopper tem de diferente que sempre atrai uma multidão nos eventos? Principal. A cerveja é estupidamente gelada. O atendimento nota 10. Podemos esperar novas atrações, novos eventos com programação diferenciada. Ah, com certeza. Agora em maio a gente vai ter uma atração de nome nacional. Judeão Marques no Canto do Chopper, dia 24 de maio. A cerveja é estúpida.